A CIDADE NO BRASIL Olá, crianças e juvenis! Sejam bem-vindos a mais uma célula dessa semana! Eu sou a Jo! Olá, crianças e juvenis! Eu sou a Priscila! Muito bem-vinda à nossa célula! Então, hoje o nosso tema é muito legal! Nosso tema hoje é radical! E o tema da nossa lição de hoje é... Um mergulho radical! Aê! Aê! Aleluia! Aproveitando que hoje a nossa célula é bem radical, eu tenho uma brincadeira super legal! A brincadeira que eu sempre quis fazer é a brincadeira do afunda ou não afunda! Vem aqui, Jo! Eu trouxe alguns objetos e você vai ter que adivinhar se ele vai afundar ou não! Será que os juvenis e as crianças aí de casa vão adivinhar? Vamos lá! Eu tenho uma cola! Será que ela afunda ou não afunda? O que você acha, Jo? Ai! A cola, a cola, a cola! Eu acho que ela afunda! Ah! Vamos ver! E você, juvenil e criança, você acha que ela afunda? Hum! Você tem que ver pra saber! Vamos lá! Ela não afundou! Eu errei! Você errou! E agora eu tenho esse óculos! Olha que óculos bem legal! Ele afunda ou não afunda, Jo? Ai! Óculos, óculos! Ele é leve! Um, mas não é um grave! Ele é leve! Eu acho que ele afunda! Afunda! Ele é leve, então ele vai afundar! Vamos ver se ele afunda! Tcharará! Afunda ou não afunda? Afunda! A outra! Uma outra agora! E você, o que você falou aí na sua casa? Agora eu tenho uma colher! Ela afunda ou não afunda? Afunda! Afunda! Vamos ver! Ah! Afundou! Ótimo! Mas a veranda é possível! Agora eu acho que você vai errar! Eu tenho uma pena super rosa! Minha cor favorita! Você gosta de rosa, Jo? Eu gosto demais! E você acha que essa pena afunda ou não afunda? Não afunda! Vamos olhar essa pena! Será que ela afunda? Não afunda! Não acredito que não afundou! Estamos 3x1! Acertou! E essa bolinha, Jo? Você acha que ela afunda ou não afunda? Tá 3x1? 3x2? Ah, não! Afunda ou não afunda? Vai! Eu acho que essa afunda! Afunda! Vamos lá! E aí... Tantararão! Ah! Não afunda! Eu marquei um ponto! Mas mesmo assim você ganhou! Olha, o que é importante? Sabe o que é importante? Você ser testemunha de algo que está acontecendo! Aqui, ela testemunhou se o objeto estava afundando ou não! Se apenas ela falasse afunda, mas se ela não tivesse a certeza? Você precisa ter certeza! Você precisa testemunhar um fato! Você sabia disso, juvenil e criança? Pois assim é o batismo nas águas! Ele é um testemunho público! Através dele, você testemunha a sua fé em Jesus! Aleluia! Eu já me batizei nas águas! Eu já testemunhei! Agora é o momento do nosso louvor! Então é o momento de você adorar ao Senhor de todo o seu coração! Levanta aí do seu sofá, fica de pé! E nós vamos louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus, digno do louvor! Amém! Amém! Havia Israel entre os fariseus, o mestre Nicodemus, líder dos judeus Porém uma certa noite a Jesus foi procurar, era triste e vazio, precisava confessar Nicodemus perguntou, reconhecendo o seu poder Jesus lhe respondeu, você tem que nascer De novo perguntou, querendo então saber Como pode um homem velho, de novo então nascer? Tem que nascer! Tem que nascer! Tem que nascer! Tem que nascer! Tem que nascer de novo! Tem que nascer! 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 Tem que nascer de novo! Tem que nascer! Água do Espírito no reino vai entrar, Deus no coração para se salvar Laranjeira da laranja, mangueira, solta a banca, goiabeira da goiaba Gente, gera o quê? Água do Espírito no reino vai entrar, Deus no coração para se salvar Laranjeira da laranja, mangueira, solta a banca, goiabeira da goiaba Gente, gera o quê? Tem que nascer! 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 Tem que nascer de novo! Tem que nascer! 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 Tem que nascer de novo! Tem que nascer Tem que nascer Tem que nascer de novo Tem que nascer Tem que nascer Tem que nascer Tem que nascer de novo Tem que nascer Tem que nascer Tem que nascer Tem que nascer de novo Tem que nascer Agora é a hora de memorizar o versículo Eu vou ler, você repete e depois nós vamos cantar juntos, combinado? Vamos lá Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29 Novamente Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29 Agora você vai cantar comigo, vamos lá? Eu vou cantar uma vez e você canta depois Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29 Você é radical, por isso tem que praticar Agora, crianças e juvenis, é o momento da nossa história Abra sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo 29 ao 34 Abra bem os seus ouvidos e escuta a história que eu tenho pra você Olha aqui, fala o seguinte No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse Aí está o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo Eu estava falando a respeito dele Quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu Pois antes de eu nascer, ele já existia Eu mesmo não sabia quem ele era Mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é João continuou Eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e parar sobre ele Eu não sabia quem ele era Mas Deus que me mandou batizar com água me disse Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem Esse é quem batiza com o Espírito Santo E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado Que ele é o Filho de Deus Amém Agora, crianças e juvenis, é a hora de ouvir Fique bem atento e bem ligado aqui comigo Porque agora Jesus vai falar mais ainda ao seu coração Você conhece alguém que já fez algo muito radical? Algo diferente? O que será que é algo radical? São coisas diferentes Por exemplo, um corte de cabelo Um esporte bem radical Como por exemplo, saltar de paraquedas Ou então, escalar montanhas Ou então, pular de asa delta São todas coisas radicais, não são? Para que as pessoas fazem coisas radicais? É para mostrar para as outras pessoas Que elas são diferentes Que elas têm coragem E elas são diferentes das outras pessoas Então, existia uma pessoa Também que ela foi muito radical Ele tomou uma atitude muito radical Sabe quem foi essa pessoa? Foi Jesus Jesus, ele teve uma atitude radical Qual foi? Ele decidiu se batizar Jesus, ele não tinha pecados Ele não precisava se arrepender de nada Porque Jesus é santo e ele nunca pecou Mas sabe por que Jesus decidiu se batizar nas águas? Porque ele queria dar testemunho para as pessoas Para que todos os outros vissem a importância de se batizar E declarar para o mundo espiritual E para o mundo natural Para as pessoas que estavam lá Que ele era filho de Deus E que ele é filho de Deus Agora, repete assim comigo No batismo Eu confesso Jesus Diante Das pessoas Vocês também, crianças e juvenis Devem ser radicais Você também precisa mostrar para todo mundo Para os seus familiares Para as pessoas que estão à sua volta Que você é filho de Deus E por isso, muitas das vezes Você tem que tomar atitudes radicais Você tem que ser diferente Porque você é filho de Deus Um filho de um rei Jesus é o nosso rei E o filho do rei Ele não se comporta de qualquer maneira Ele tem atitudes diferentes Você Eu também Nós somos filhos do rei Nós precisamos ter atitudes radicais E um comportamento diferente O batismo de Jesus Também foi muito radical Sabia, crianças e juvenis? Você viu na história Olha aqui Aqui está Jesus E a Bíblia conta Que o Espírito Santo Ele desceu Enquanto Jesus estava lá No Rio Jordão Se batizando E João Batista Batizava Jesus A pomba Que significa O Espírito Santo de Deus Desceu e parou Sobre o ombro de Jesus E uma voz Saiu do céu Que dizia Este é o meu filho amado Em quem eu tenho Todo O meu prazer Deus estava falando isso A respeito de Jesus Só aconteceu isso No batismo de Jesus Foi algo diferente Para que todo mundo Que estava assistindo Aquele batismo Soubesse Que aquele homem Que estava se batizando ali Ele era o filho de Deus E Deus tem muito prazer nele Você pode estar aí Pensando Juvenil e criança Na sua casa Mas como Jô Que eu vou ter Atitude radical Se eu ainda não tenho A idade de me batizar Porque nós nos batizamos Apenas com 12 anos De idade Não é? Mas sabia Que tem como você Desde pequeno Desde os seus 2 anos Até 11 anos Que é quando você Você só pode batizar Com 12 Então dos seus 2 Até os 11 Tem como você Ter atitudes radicais Que vai parecer Para as pessoas Que vai mostrar Para as pessoas Que você é filho de Deus Que vai mostrar Para as pessoas Que você é diferente Do mundo Você não é desse mundo Eu e você Nós não somos Nesse mundo Nós temos que ser Diferentes Nós somos A luz do mundo E nós temos Que ter Atitudes diferentes Para que as pessoas Que estão perto de nós Percebam Que nós somos Filhos de Deus Você tem atitudes Diferentes Como? Através do seu comportamento Quando você tem Comportamentos Que se parecem Com o filho de Deus Que se parecem Com Jesus Diferente do mundo Diferente do que A televisão mostra Diferente do que Você ouve Por aí Quando você tem Atitudes diferentes Você demonstra Para as pessoas Que você é Filho de Deus Você sabia Que o maior Testemunho Que você pode ter E que você pode dar É falar que você Conheceu Jesus Desde a sua infância? Então Eu sou um testemunho Desse Sabia Crianças de juvenis? Eu sou um testemunho Um grande testemunho E eu louvo a Deus Porque eu posso Testemunhar hoje Para você Que eu conheci Jesus Quando eu fui no encontro Quando eu tinha Oito anos de idade Mas antes dos Oito anos de idade Eu já conhecia Jesus Eu já tinha Aceitado Jesus No meu coração Eu sou um grande Testemunho Porque desde a infância Eu permaneci Amando o Senhor Eu permaneci Tendo atitudes Diferentes Sabia que esse É o maior testemunho? Existem pessoas Que às vezes pensam Nossa eu queria Dar um testemunho De que eu roubava De que eu usava drogas De que eu mentia demais De que eu era Ia para festas Bebia demais Então Jesus me salvou E agora eu sou transformado Esse testemunho Às vezes pode impactar Algumas pessoas Porém esse não é O maior testemunho Sabe qual é O maior testemunho? É quando você Conta para as pessoas Que desde pequeno Você já conhecia O Senhor Jesus Que desde pequeno Você temia o Senhor E andava nos seus caminhos Quando você conta Isso para as pessoas Que você sempre conheceu A Jesus Desde que você era criança Esse testemunho Engrandece o nome de Deus Esse testemunho Glorifica a Deus Esse é o maior testemunho Que você pode dar Porque você glorifica O nome de Jesus Porque as pessoas Vão perceber Que você é nova criatura A Bíblia fala Que aqueles Que estão em Cristo São nova criatura E todas as coisas velhas Já ficaram para trás E tudo se faz novo E tudo se faz novo Quando você Se batiza nas águas Tudo que é velho Fica para trás E então Tudo se faz novo Na sua vida E mesmo que você Ainda não tenha batizado Quando você Recebe Jesus No seu coração E quando você é salvo Todas as coisas velhas Da sua vida Ficam para trás E tudo se faz novo E então Você pode dar Esse testemunho Para as pessoas Quando você Testemunha Essa também É uma atitude Muito radical Você testemunhar Para os seus amigos Você testemunhar Para os seus familiares E falar Que você tem Jesus No seu coração E é isso Que te dá alegria E isso te faz Ser diferente Das outras pessoas Quando você Dá esse testemunho Essa é uma atitude Muito radical Crianças e juvenis Então agora Crianças e juvenis Para finalizar Vamos repetir comigo Mais uma vez O nosso versículo de hoje O nosso versículo de hoje Está lá em João Capítulo 1 Versículo 29 Como que ele é? Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Muito bem Agora eu gostaria De fazer uma oração Por você Crianças e juvenis Queria que você Fechasse os seus olhos Coloca a mão Dentro do seu coração Se você estiver Na sua casa Fica de pé E agora eu quero Orar por você Amém? Feche os seus olhos Amém Senhor Jesus Nesse dia Eu quero Abençoar Cada criança E cada juvenil Que está assistindo Essa célula Senhor Jesus Eu quero declarar Que essas crianças E esses juvenis Eles serão Bom testemunho Para as pessoas Que estão à sua volta Eles terão Atitudes Radicais Eles preservarão Bom testemunho De Cristo Eles serão Aqueles Aonde a glória De Deus Vai se manifestar Eles serão Aqueles que serão Luz desse mundo Aonde eles Estiverem Eles farão a diferença Porque são Filhos de Deus Porque o Senhor Jesus mesmo Já os escolheu Antes mesmo Deles escolherem O Senhor Antes mesmo Deles amarem O Senhor O Senhor O Senhor Já escolheu Cada criança E cada juvenil O Senhor Já separou Eles O Senhor Já os selou E eles são Luz nesse mundo Eles são Profetas Nessa nação E eles são Aqueles que sustentarão O testemunho De Cristo Eles são Aqueles que sustentarão O testemunho Da graça De Deus Na nossa geração Eu os abençoo E eu declaro Que essas crianças E juvenis Eles serão Profetas E eles já são Aqueles dentro Da sua casa Que fazem a diferença Em o nome De Jesus Amém Agora estamos Finalizando aqui Hoje a nossa célula Criança e juvenil Um beijo Criança e juvenil Hora Criança e juvenil Amém